O novo quadro do canal Tira Teima. Olá meus amigos, eu sou o Sérgio Eduardo e neste vídeo iremos conferir com vocês o esquadro das nossas paredes para ver se funcionam as técnicas que eu ensino para vocês ou não, beleza? Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e... Bora para o vídeo! Bora lá meus amigos, aqui está o nosso companheiro esquadro. Esse esquadro aqui foi nós que fizemos ele, é um esquadro que tem 1,5m por 1,20m de comprimento, beleza? Então é um esquadro 100% perfeito e vocês vão conferir com a gente as nossas paredes. O Daniel está mostrando aí para vocês a obra. Este reboco aqui nós iniciamos ele do zero. Mostra para o pessoal o espaço, Daniel, a quantidade de reboco que foi rebocado aqui. Então este reboco aí a gente fez todo ele. E a gente fez esse reboco usando esse esquadro aqui e agora nós iremos conferir com vocês várias paredes para vocês verem se fica no esquadro ou não, beleza? Vamos começar por esta daqui. Pega bem de pertinho, Daniel. Junto comigo, coloquei aqui. Ele tem que encostar essa parte aqui 100%. Aqui, eu estou segurando aqui na parede. O Daniel depois vai mostrar toda a extensão do esquadro para vocês verem. Olha. Daniel, eu vou segurar no meio, você mostra toda a extensão do esquadro. Mais uma vez. Ó. Exatamente encostando na parede. Certo? Vamos para outra parede. Esta daqui, ó. Bora lá, mesma coisa. Ó. Está vendo, ó. Perceberam que eu estou batendo o esquadro para vocês verem que está encostando, ó. Não estou forçando, somente com o dedo, ó. Para não dar a impressão que eu estou pondo força no esquadro. Certo, Daniel? Agora, conferimos duas paredes aqui lá embaixo. Tem mais algumas. Vamos pegar uma aqui fora também, né? Pegamos, pegando parede aleatória para vocês verem. Aqui, eu acho que não vai dar para pegar nenhuma, porque aquela lá não cabe o esquadro, né, Daniel? Vamos pegar uma aqui dentro desse outro cômodo aqui. Então, são paredes que... Vamos passar aqui por baixo para vocês verem que a gente está mostrando exatamente todo o nosso trabalho. Ela está pulando por... Vou pegar essa daqui, né? Olha lá, Daniel. Ó. Está vendo? Vou pegar mais aqui embaixo, ó. Olha lá. Exatamente no esquadro, está vendo? Está vendo, ó? Agora, nós vamos conferir as paredes do outro cômodo e a gente vai subir na laje superior para conferir algumas paredes lá em cima, beleza? Então, acompanha junto com a gente este trabalho. Bora lá. Bora lá, então. Iremos conferir aqui as paredes do último pavimento, que são três andares aqui, beleza? Inclusive, gravamos um vídeo ensinando a iniciar o esquadro, aonde a gente fez um furo bem nesta parede aqui, ó. O furo foi feito bem aqui. E aí, medimos aquela parede com uma linha de fora a fora no corredor, para a gente estar conferindo o esquadro de todas essas paredes aqui, junto com as medidas, beleza? E aproveitando, o canal Truque de Mestre vai estar com muitas novidades e essas novidades vão ser muito interessantes para vocês e para nós também, beleza? E uma dessas novidades, a gente vai abrir já de antemão para vocês nesse vídeo, depois a gente vai falando sobre as outras novidades. Você que tem dúvida na construção civil relativa a técnicas de mão de obra, corre nos comentários dos nossos vídeos a partir de agora e lá a gente vai estar pegando o seu comentário. Vamos fazer um vídeo, aonde a gente vai sortear todos os comentários do mês e iremos em um vídeo mensal gravar para você exclusivamente para quem ganhou no sorteio, né Daniel? A gente vai fazer assim, iremos primeiro pegar os comentários durante um mês, fazer um sorteio e no próximo mês a gente vai responder exclusivamente aquele comentário, beleza? Se a gente tiver um cenário assim próprio, referente à pergunta, a gente faz um vídeo ali com a mão na massa. Caso a gente não esteja um cenário, a gente faz um vídeo ilustrativo, mas bem detalhadinho, aonde a gente vai estar esclarecendo para vocês as suas dúvidas. Tem essa novidade e muito mais, né Daniel? É isso aí então, vamos conferir as paredes aqui em cima. Vamos começar por esta daqui, ó. Vamos tirar um nível aqui, senão corre o risco de a gente derrubar o nível e estragar ele, né? Bora lá. Ó, a mesma coisa, vamos pegar acompanhando aqui, ó. Dá uma olhada. Pegou daquele lado de lá também, Daniel? Vou segurar somente com o dedo, ó. Para vocês verem que o esquadro está encostado na parede. Ó, vamos conferir esta daqui. Certo? Esta daqui também. Vamos ver se o esquadro vai passar aqui. Passa. Vamos virar ele que ele é mais curto deste lado aqui. Estou batendo assim para vocês verem que ele está encostando, exatamente, tá? Ó. Aqui as quatro paredes. Vamos aqui uma no banheiro, ó. Aqui, fundo de revestimento. Ó, exatamente no esquadro, ó. Tá vendo, Daniel? Agora vamos pegar somente mais uma para a gente estar finalizando este vídeo. Mais esta daqui, ó. Vamos ver se ele passa lá, ó. Uma mão só, ó. Olha lá. Certo? É isso daí. Isso daí é o nosso... Para quem acompanha o canal Truque de Mestre, sabe que a gente evita algumas polêmicas, mas por conta de... O nosso canal hoje, ele está com quase 800 e alguma coisa? Para 900, Daniel? 843, 44 mil inscritos. É, 844 mil inscritos, né? Quase 900 mil inscritos. Quase 900 mil inscritos. Então está alcançando um público muito grande. Então tem bastante gente que não conhece o nosso canal e está tendo bastante polêmica. Isso é muito bom. E com isso a gente está fazendo novos quadros. Um é esse daqui que é o quadro Confira Comigo Nosso Trabalho, né, Daniel? Polêmica não, engajamento. Engajamento. Polêmica não. Engajamento, né? Muito engajamento e com isso a gente está fazendo vários quadros aí que vai ser muito bom para a gente, para vocês também. E um dos nossos quadros é esse daqui que é o quadro onde eu estarei conferindo o nosso trabalho, testando também materiais e tudo mais. No próximo vídeo, nessa linhagem aqui, nós iremos conferir a resistência do nosso reboco. De uma maneira que vocês vão se impressionar. Eu acho que já vou adiantar. O que nós iremos fazer? Nós iremos sortear várias paredes e uma dessas paredes que a gente rebocou, nós iremos fincar um prego nela, bater um prego, travar um prego nessa parede, fixar um prego nessa parede e neste prego nós iremos pendurar um saco de cimento. Beleza? Então faz assim, este vídeo alcançando acima de mil likes, o próximo vídeo sobre conferindo o nosso trabalho iremos conferir o nosso reboco desta maneira. Iremos bater um prego, fazer um gancho e pendurar um saco de cimento em nosso reboco para vocês verem que o que a gente ensina, o que a gente fala é verídico. A gente está aqui numa obra que tem muito reboco e esse reboco a gente não começou a usar essa medida nesta obra, a gente já vem trazendo ele de muitos anos atrás com essa medida e nunca deu problema. Mas para poder provar, para tirar dúvida dos nossos inscritos e também daqueles que não conhecem o nosso canal, nós iremos sempre estar fazendo vídeos com esta linhagem. Beleza? Mil likes neste vídeo, o próximo conferindo o reboco. Beleza? É isso aí, Daniel. Agradecemos vocês que viram este vídeo até o fim. Quer falar alguma coisa, Daniel? Só para falar para o pessoal olhar na descrição, não precisa dar detalhes que eles vão ver lá sobre o novo projeto de gerenciamento de obras e eles vão saber mais sobre este novo projeto nosso. É isso aí, um projeto que já está em andamento, na verdade, numa plataforma, né, Daniel? Numa página, né? Onde está o link desta página em todos os nossos vídeos, você vai lá na descrição, clique em cima e você vai direto para a página e a página vai estar esclarecendo detalhe por detalhe desse nosso novo projeto que chamamos Mestre de Obras à Distância. e tem mais alguns detalhinhos lá que vocês vão gostar bastante, beleza? Agradecemos vocês que viram este vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Obrigado.